O que é o FMI? 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 O FMI? O FMI? O que é 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 o FMI? 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 alguma coisa nesse sentido. Só que ele não é julgado, fica anos ali dependendo de um julgamento. Esse é um impedimento ou não? Esse caso que você menciona, em que eventualmente o Tribunal de Contas tenha dado um parecer a respeito de uma irregularidade na prestação de contas do prefeito, não é fator para que ele seja considerado ficha suja. Para ser ficha suja, ele já tem que estar condenado ou por improbidade administrativa pela reeleição total de suas contas, e aí passa pelo Tribunal de Contas e mais câmaras de vereadores, ou se porventura alguma coisa, se passou e alguém impetrou uma ação judicial, essa ação já tenha sido julgada num tribunal já de colegiado. Então teria que ser pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado. Quem tiver uma condenação, seja por improbidade administrativa, seja por estelionato, seja por crimes contra a humanidade, seja por pedofilia, seja por assassinato, enfim, essas coisas graves, tráfico de drogas, é evidente que condenado e em segunda instância não poderá, não deverá e não poderá ser candidato. É isto que o projeto de lei pretende conseguir. Inicialmente, o projeto original de iniciativa popular era um pouco mais drástico, ele achava que bastava uma condenação em primeira instância. Entendemos que nós teríamos alguma dificuldade do ponto de vista constitucional se negasse uma possibilidade de recurso, não em última instância, mas na instância mais imediata. Por exemplo, alguém condenado na sua comarca local pode recorrer ao Tribunal de Justiça. E é um colegiado, não é apenas um juiz que vai julgá-lo. Se naquele colegiado ele for condenado, ele tem que ficar inelegível. Eu vou mais longe. Algumas injustiças podem até acontecer. A pessoa perder um processo em primeira instância e perder ainda em segunda e depois de, sei lá, dois anos, cinco anos, dez anos, ganhar num tribunal superior. Pode até acontecer. Uma ou outra injustiça. Mas, no chamado atacado, ou seja, no plano geral, seriam tão importantes as conquistas para o povo brasileiro que é fundamental que a gente aprove nesse projeto de lei. Nós não podemos aqui ficar detidos por preciosismos de natureza jurídica, enquanto a gente vê a política se abastardando, se abacalhando, como é que vem, como vem acontecendo nos últimos anos. Eu preciso moralizar a polícia. Eu preciso moralizar a polícia.